Olá, estamos chegando com mais um Documentação. Aqui apresentamos histórias interessantes e curiosas de um Brasil que poucos conhecem, mas que fazemos questão de mostrar para vocês. Nós estamos apresentando a série Obra Revelada, produzida pelo Instituto Itaú Cultural do Brasil para o Canal Futura. São documentários em que pessoas de profissão, formação e perfil diferentes, não vinculadas profissionalmente ao universo das artes plásticas, contam o que sentiram ao se deparar com obras de arte. No programa de hoje, o consultor da série, o professor Jorge Colli, conversa com a arqueóloga Niede Guidon e com o filósofo Benedito Nunes. Niede é formada em História Natural pela USP e especializou-se em arqueologia pré-histórica pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Desde 1973, integra a Missão Arqueológica Franco-Brasileira, concentrando no Piauí seus trabalhos, que culminaram na criação do Parque Nacional Serra da Capivara. Benedito Nunes é filósofo e trabalhou como professor, crítico de arte e escritor. É um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará, que depois se incorporou à Universidade Federal do Pará, a UFPA. Ensinou literatura e filosofia em outras universidades no Brasil, na França e nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, recebeu vários prêmios pelo seu trabalho. Vamos ao filme. Niede, você sabe já as regrinhas do nosso jogo, que é menos um depoimento da arqueóloga, um depoimento científico, um depoimento didático, e mais alguma coisa de pessoal, alguma coisa relacionada a essas pinturas que você escolheu aqui dentro do Parque da Capivara. E é isso que a gente queria, um percurso, por assim dizer, sentimental, ligado a essas obras. Nesse sítio aqui, a Toca da Extrema, em 1979, aqui não existia nenhuma estrada. Todas essas estradas que você vê hoje foram feitas por volta de 92, 93. Então, nós andamos desde lá da estrada oficial, lá fora do parque, mais de 30 quilômetros para chegar até aqui, carregando água, comida, material fotográfico. E, inclusive, foi esse primeiro ano em que Anne-Marie Pessis, que estava fazendo seu doutorado em cinema em Paris, veio até aqui a meu pedido para fazer um filme sobre a região. Estão carregando câmara tudo isto, e foi muito difícil chegar até aqui. Chegamos aqui, fizemos uma sondagem, um pequeno teste de escalação para ver o que havia, para poder programar depois uma escalação em longa escala, que foi feita mais tarde. E daí, tudo isso foi filmado, e essas pinturas também. E o que é interessante nesse sítio, é que nele você tem todos os estilos que existem no conjunto de sítios da Serra da Capivara. Nós temos diferentes tradições, diferentes estilos, e aqui tudo aparece junto. Então, sempre nós chegarmos aqui, ficarmos assim, maravilhados com essa diversidade de temas. Você vê tudo aqui, você tem figuras humanas, você tem essas figuras que são extremamente interessantes de pessoas, de seres humanos em torno de uma árvore, com diferentes maneiras de representar, mas o tema é sempre o mesmo, seres humanos em torno de uma árvore. E depois, alguns anos depois, nós fizemos um filme em índios aqui do Rio São Francisco, que dançam em torno de uma árvore também. Eles se vestem com máscaras e dançam em torno dessa árvore, não é? Que é uma árvore da qual eles fazem um alucinógio para as cerimônias de iniciação. E aqui nós temos isso há milhares de anos atrás, aqui você tem esse tipo que você vê aqui, e aqui fora você tem um outro, que é também uma das mais belas representações. Aqui nós temos uma árvore, diferente daquela outra, e você vê todos esses seres humanos com os braços voltados, não é? Alguns deles têm o falos representado. E toda essa diversidade estilística gerou entre nós, arqueólogos, assim, uma discussão. Por que isso aqui? Por que esse sítio tem essa diversidade? E nos outros você tem ou o estilo que nós chamamos Serra da Capivara, ou então o Serra Branca. O Serra da Capivara, qual seria? O Serra da Capivara são as figuras que tem o corpo totalmente preenchido, essa figura aquela ali, preenchido pelo pigmento vermelho. Pensa ali, não é? Pelo pigmento vermelho ou de outra cor, não é? E o Serra Branca são aquelas figuras que tem o corpo todo cheio de desenhos geométricos no interior. Como aqueles ali, por exemplo. Como aqueles lá, entende? Então, a discussão começou, por que é que isso existe aqui? E esse sítio... Os da Serra Branca seriam esses aqui? São esses daí, com esses... Você tem representações humanas, representações de animais, ali você tem um belíssimo veado, Serra Branca. E o que é interessante é que esse desenho geométrico no interior dos corpos nunca se repete, cada vez é uma criação. E esse sítio, ele caiu, era um bloco que estava assim. Assim, quando eles pintaram isso daqui, ele estava de pé. E aqui na frente havia blocos com gravuras, que nós levamos para o museu para poder escavar, não é? E essa caída desse bloco tem mais ou menos entre 3.700 e 4.000 anos. Quer dizer, a erosão fez com que isso daqui caísse. Porque até 10.000 anos atrás, esta região era muito úmida. Havia grandes rios. Nós temos aqui até figuras de boto. Aqui temos uma figura de boto que está por aqui. Então, o que acontece? Aqui, o boto. E são várias as figuras de boto, não é? Aqui é uma região... Aqui, né? Onde até hoje nós temos espécies vegetais e animais da floresta amazônica. E na parte sul temos da mata atlântica. Quer dizer, até 10.000 anos atrás, esses dois biomas se encontravam aqui, não é? Por isso que nós temos representações de veados, que hoje não existe mais na região, aqueles veados galheiros, animais que não podem mais viver aqui, como a capivara, por causa da falta de água, não é? Então, essa discussão, por que é que aqui nós temos esses diferentes estilos? Então, saíram duas propostas. Anne-Marie que dizia que isso daqui podia ser uma escola, onde os jovens, ao serem iniciados, vinham a aprender a desenhar aqui. Então, ao longo dos milênios, foram aparecendo esses diferentes estilos. E aí eu disse, não, para mim isso daqui era o museu deles. Eles pegaram um exemplo de cada coisa e punham aqui, que era o museu, para um dia nós chegarmos aqui e encontrarmos isso tudo, não é? Mas realmente é um sítio extremamente interessante. Você tem pinturas somente pretas ali do lado e você tem essa diversidade de técnicas, de desenho, de pintura e essa diversidade de motivos. Seja a hipótese da escola, seja a hipótese do museu, isso pressupõe pessoas numa sociedade organizada. Como é que você imagina que eram essas pessoas? Você imagina essas pessoas misturando os pigmentos? Olha, não só pelas pinturas, mas também pelos materiais que eles tinham de pedra lascada e de pedra polida, depois de cerâmica, a tecnologia que eles têm, e tem peças aqui que são idênticas àquelas que você tem na África, na França. Existem peças aqui que eu, com os anos que eu tive de estudo, não sou capaz de fazer igual. E um colega meu francês, que é o maior especialista francês hoje em material de pedra lascada, ele disse, olha, ainda preciso de uns 15 anos para ser capaz de fazer isso. E pelas pinturas, aqui nós temos sítios aí onde você tem, evidentemente, uma técnica de perspectiva, mas fantástica. Eu tenho desenhos de veados que nós chamamos de contorno aberto. Eles fazem com seis ou sete traços, eles desenham uma figura de veado completa. E os traços não se tocam, quer dizer, é uma capacidade de desenho fantástica. Eu acho, eu digo sempre que essas populações eram populações que desenvolveram aqui na região uma grande cultura. Aqui, o Piauí foi primeiro mundo. E eu acho que, aproveitando toda esta maravilha, para trazer turistas aqui, nós podemos fazer o Piauí voltar a ser primeiro mundo. Você estava falando daqueles personagens em volta daquela árvore, e de fato é muito impressionante, tanto nessa quanto naquela, o efeito dinâmico. Porque a gente tem a impressão de uma espécie de dança, de gestos que são de uma qualidade expressiva. Eu acho que você tem, e esses aqui, nós temos, por exemplo, cenas nas quais você vê a representação e você vê o movimento. É uma arte na qual você tem a representação do movimento e a representação de temas, entende? Você tem temas da vida de todo dia, você vê caça, você vê sexo, e você tem temas como este que nós nunca vamos poder saber o que é. Simplesmente deveria ser para eles um cerimonial que tinha um significado. E nós temos também as impressões da mão, a mão utilizada como um carimbo, aqui em cima. A maior parte delas é só a palma da mão, mas em algumas o próprio dedo está representado. Isso é muito comovente, né? Imaginar a pessoa marcando, pondo a sua assinatura. Quer dizer, essa região teve uma população que se desenvolveu muito, dentro dos limites que os caçadores e coletores se desenvolvem, porque nenhum animal se reproduz além daquilo que a natureza pode manter. Quer dizer, eles não passavam fome. Por quê? Porque eles conheciam a disponibilidade de recursos e eles se reproduziam, como os índios, se reproduziam de uma maneira limitada. Eu já vi contos, por exemplo, de caçadores e coletores que dizem dois fazem dois. E a nossa sociedade perdeu completamente essa relação. O homem hoje acha que a tecnologia resolve todos os problemas e ela não resolve os problemas. Eu estive há uns dois anos nos Estados Unidos, passei numa cidade onde acabava de passar um tufão. Eu vi carros em cima das árvores. Quer dizer, um país com a tecnologia dos Estados Unidos, eles vão ter que deixar de morar lá onde o tufão passa. E aqui eu acho que nós temos o dever de realmente mostrar ao povo brasileiro isto, porque não se fala na herança indígena. Porque não são só traços arqueológicos, não é? Tem uma alma aí dentro. Tem uma alma, tem toda uma sabedoria que você vê aqui. Eles tinham o que contar aos seus jovens e eles tinham tradições a manter. Entende? Muitas vezes eu ouvi dizer, ah, os índios eram um bando de bichos que andavam por aí. Não, eles tinham uma grande civilização. E é uma pena que o Brasil esqueceu a sua raiz indígena. Você não tem jeito de datar isso? Diretamente não, porque o pigmento vermelho, os pigmentos que nós temos aqui, branco, amarelo, preto, marrom, e eles não têm material orgânico misturado. Então não se pode pegar e mandar datar pelo carbono 14. As datações que nós fizemos são de blocos que caíram já pintados no chão. E aí, então, naquela camada nós temos a data mínima, porque a pintura foi feita antes deles caírem. Então nós temos blocos datados até 27 mil e agora nós estamos trabalhando numa região calcária, onde há pinturas que têm uma camada de calcita em cima. Os cristais se depositaram sobre a calcita. E aí nós temos tido datações de 34 mil anos, mas como são datações, assim, extremamente questionáveis... Recuadas. Recuadas e, sobretudo, é uma técnica que está sendo testada agora. Então nós estamos testando aqui no Brasil, em São Paulo, em Ribeirão Preto e na França também, não é? Para poder, quando a gente tiver certeza, publicar. Então, você disse que essas pedras foram viradas... Essas pedras aqui, o que acontece é o seguinte, que aqui passava um rio, não é? E a erosão foi comendo a lateral e ali naquela lateral nós encontramos esses blocos todos caídos assim. Quer dizer, eles estavam pintados e no momento caíram com a pintura para baixo. Aí nós levantamos, colocamos aqui e é muito interessante porque nessas figuras, nesse sítio aqui, nós temos várias figuras nas quais você vê os dedos representados nas mãos e nos pés. O que é muito raro aqui na região. Então, e agora, aquele lateral ali ainda há outros blocos, mas nós paramos porque eu fiquei com medo que tudo isso aqui perca... E caia. Caia, perca o equilíbrio e caia. Porque já escavamos tudo ali, tudo aquilo estava cheio de terra até aqui e aqui havia os blocos com gravuras, não é? Então, nós chegamos num limite que eu não posso continuar se não tivermos dinheiro para fazer... Uma estrutura. Uma estrutura para sustentar isso, uma estrutura que tem que ser muito bonita, porque não podemos estragar esta maravilha com qualquer coisa. E proteger esse sítio, para que ele fique para sempre aqui. Ed, muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigada a você ter vindo ver esta maravilha. Maravilhosa coisa. Maravilhosa coisa. Legenda por Sônia Ruberti 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 A visão do fotógrafo aí é fundamental. O estado da rua depois da chuva. Desse conservado aqui, essa luminosidade que vem da chuva, que está caindo. Foi isso tudo que me fez escolher esse quadro. Eu vi que esse quadro se chama Madrugada Fria e eu achei... Onde foi que você viu? Com o filho dele. Ah, o Bebo, sim, sim, Madrugada Fria. Madrugada Fria. Madrugada Fria em Belém me parece uma coisa... É uma transfiguração da cidade. Mas é isso mesmo. Aqui nunca é frio, está claro. Pode sair. Obrigado. Há vários focos, a iluminação noturna e os reflexos dessa mesma iluminação do outro lado. A rugosidade do calçamento. Aqui era um velho hospital que foi derrubado. Aqui desse lado. E aqui vem outro hospital. São edifícios antigos. O que está conservado ainda é bonito. Tive o beneficente portuguesa, como tem Campinas. Tive o mesmo estilo. Você conheceu bem o fotógrafo? Conheci. O pai do Bebo. Ele era um oficial do exército. Capitão. Mas se dedicava muito à fotografia. Ele era um fotógrafo amador. Havia um tempo aqui que os fotógrafos amadores estavam todos reunidos em um movimento. Faziam de vez em quando exposições. De boas qualidades eram. Os produtos deles. E o Bebo era um desses fotógrafos. Não sobrou quase ninguém dessa geração. Tem dois ou três. Tem um outro. Vou lhe mostrar depois de curiosidade. Coisas de outros fotógrafos. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade da fotografia do Bebo. Porque eu vi ontem, junto com o filho dele, uma série de fotografias que ele... Com o Jaime. Com o Jaime. Esse é um nome interessante. Nome antigo, que não se usa mais. Gratuliano Bebo. Gratuliano. 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 Não se usa mais. E eu fiquei fascinado. Tem uma fotografia no Pará que é de uma importância de fato. Uma qualidade muito alta. Fotografia que sempre foi muito melhor do que a pintura. Há bons pintores. Tem vários exemplares dessa boa pintura aqui. Mas o principal é que a fotografia tem sido até agora. E a sua escolha dessa obra especificamente veio por uma razão sentimental? Por que tipo de razão? Não sempre me seduzi a essa foto. Desde o que eu ouvi. E justamente por causa do meu interesse, que ele me presenteou. Não é muito modesto. Não tinha vaidade. Ou você tinha muito pouco. Ou não manifestava a vaidade que tinha. E havia outros fotógrafos talentosos na época dele. Muito mais. Eu estava pensando, eu vi essas árvores e estava pensando naquele outro fotógrafo que é de Belém. Acho que ele não nasceu aqui, mas é o Pardini. O Pardini. O Pardini, porque ele fotografa árvores. Raízes de árvores, etc. Tem um trabalho até nesse sentido. Mas é o oposto disso, não é? Isso. Porque aqui tudo é luz, tudo é nuance. Também é grande conjunto. E o Pardini é extraordinário, mas ele dá uma... Eu vou dizer uma palavra para um heideggeriano que... Bom, a impressão que eu tenho com o Pardini é uma espécie de presença ontológica. O ser se manifestando na árvore. Porque é uma coisa muito forte, uma matéria, uma substância. E aqui é tudo aéreo, é tudo luz, é tudo transfigurado pela... Olha, pela noite. O fotógrafo no sentido etimológico da palavra escreve com a luz. E aqui nessas árvores, nas mangueiras, existem muitos parasitas. Aqui você já está vendo os parasitas da mangueira. Aham. Mas que mergulham também na noite, não é? Já metodo mergulhado na noite. Que coisa mais linda. E se reflete na árvore, na janela. Você não sabe se chama gradação da sombra ou da gradação da luz. Essa luz, é. É a grafia da luz mesmo, não é a fotografia nesse sentido. De fato, uma foto notável. A diferença de espessura no chão também, mas notável é isso. E esse modo da luz entrar aqui, de banhar tudo isso. Por fim, deve ter outras fotografias do Bico. Você nunca mais viu nada do Bico, só esse bolo. Ele tem. Ele mostrou uma série muito impressionante. Uma qualidade espantosa, uma presença. É uma fotografia dos anos 60, não é não? Dos anos 60. Deve ter sido um pouco anterior a 64. Pouco anterior a 64. Você diz isso por causa do golpe militar. Por causa do golpe militar, Zé. Mas na minha geração, 64 separou duas, Zé. É, é claro. Mas o Bibas fez fotografias, o Gatuliano, fez fotografias por um período muito preciso. E depois ele parou de uma vez. E não sei se ele parou de uma vez, não sei se ele adoeceu. Ou não sei se a sociedade que ele pertencia à associação também desapareceu, não sei. Ele estava muito ligado com um português aqui, Oscar Ramos. Hoje o filho era pintor, tem um quadro do filho dele aqui. E os outros dois ou três. E talvez a sociedade tenha aparecido e ele foi na onda, né? Você estava ligado ao fotoclubismo também? Eu conhecia todos eles. Conhecia todos. Eles davam palpites. Sei. Porque tem um outro rapaz muito bom fotógrafo aqui, que ainda produzindo abundantemente, que é o Luiz Braga. Sei. Você resolveu falar dele. Claro, eu fui ontem ao ateliê dele. Ateliê dele, não estava, né? Claro. É, um fotógrafo extraordinário. Então, me dou com essa gente que parece que descende, não em primeira mão, mas teve muita influência de um japonês que vive ainda aqui. Chicaoka chama-se. Chicaoka. Chicaoka. E eu achei muito interessante o conjunto lá na Casa das Onze Janelas. Sim. Porque é uma fotografia, evidentemente, que parte do mundo, do Pará, mas não é uma fotografia regionalista. Não tem esse sentido de caráter local. Pode ser regional, mas não é regionalista. Isso é completamente... Isso parte do Pará, mas transcende completamente o regionalismo. É regional, mas não é regionalista. Isso me pareceu muito forte em toda fotografia, não apenas do Bibas, mas todos aqueles que estavam lá na... Me deu essa impressão, não sei se você está de acordo. É, estou de acordo, até porque na literatura se deu o mesmo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL É isso, gente. No próximo e último documentário da série Obra Revelada, os convidados são o astrônomo Augusto Daminelli e o maestro Luiz Malheiro, que conversam com o professor Jorge Colli. O programa está chegando ao fim. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Tchau! 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 Tchau!